Reckless and Job Sou muito nova Então Dá medo Mas tomara que a gente saiba o que fazer Nossa, ele sorriu Ele é lindo Eu costumava correr muito na direção Tipo Bem acima do limite da velocidade Mas agora com o bebê no carro Eu faço as curvas bem devagar Para a cabeça dele não ficar se mexendo na cadeirinha E para o cérebro dele não ficar chacoalhando muito Você tem que prestar muita Muita atenção às coisas quando eles são pequenos Eu confesso que eu Fico ansioso com isso Ai, ele é tão fofo Você tá ansiosa pra todos verem ele? Muito O meu pai organizou uma festa de boas-vindas pra mim Pro Aiden e pro bebê A família inteira aí está Mas eu tava meio ansiosa Queria que todos se dessem bem E que não colocassem eu e o bebê nessas brigas idiotas Porque Por causa deles eu ia acabar discutindo com o Aiden A gente não tá precisando disso, né? Oi Oi, pessoal Você assustou ele Feliz dia dos pais Valeu Foi irritante ter a mãe da Diana aqui E essa foi a primeira vez que a Heather veio desde o chá de bebê Vai devagar Tomara que ela não fique à vontade demais Porque eu não quero que ela venha aqui o tempo todo Como tá se sentindo? Bem Bem? É Eu fiquei feliz por ter a minha família reunida Principalmente a minha mãe e o meu pai Foi muito importante pra mim Eu achei legal eles terem conhecido o Luca ao mesmo tempo Oi Eu vou lavar minhas mãos Como você tá? Bem Estou me sentindo bem E como tá a barriga? Tá tudo bem Só é esquisito Parece que falta alguma coisa Isso Eu te falei Tipo, eu não paro de comer Agora tem espaço É verdade Eu tô morrendo de fome Ser mãe sobrecarrega um pouquinho Eu amo o Luca demais Eu amo ter ele Eu amo cuidar dele Mas dá muito medo Quando ele chora Eu não sei o que ele quer Eu preciso me acostumar E tenho certeza de que com o tempo Eu vou me virar melhor Mas agora é tudo novo pra mim Sabe? Acho que toda mãe de primeira viagem Quando leva o bebê pra casa Pensa Ai meu Deus, e agora? Mãe, olha aqui Ai meu Deus Olha essas bochechas Eu queria muito que a minha mãe conhecesse o Luca Ela foi a primeira pessoa com quem Eu mantive contato Quando eu estava no hospital E ela foi a primeira pessoa que eu quis que conhecesse ele Eu só deixei o resto da minha família vir aqui Depois da minha mãe Ele é bem bonito, né? Sim Foi muito emocionante pra mim como mãe Estar ali no dia dos pais Com meu filho de 17 anos Que tinha trazido o filho pra casa Mas eu tenho orgulho de como ele agiu Como um homem E não como adolescente Quem é o próximo? Acho que é o vovô Olha pra mim, amor Segurar o bebê pela primeira vez Foi surreal Eu não consegui imaginar Isso Naquele dia Lá na frente da casa Quando o Aiden me contou Que a Jenny estava grávida Obviamente Eu não pensei lá na frente Mas Ver lá crescer E ver Como o relacionamento dela com o Aiden Amadureceu Eu não poderia estar mais feliz E orgulhoso da Jenna Pelo que ela é A esta altura da vida Ver os dois entrando Naquele hospital Como adolescentes E saindo como pessoas diferentes É louco E aí Legenda por Sônia Ruberti